Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fernando e o Arthur. Hoje a gente vai ser um vídeo um pouquinho diferente, vai ser um unboxing aqui no canal. Diferentão, hein? Graças, olha aqui, chegou um pacotão de peça para computador para a gente tentar dar uma garibada no canal, voltar a fazer umas gameplays bacanas, seja em live, seja gravada. Os nossos grandes parceiros, sem palavras, gratidão do The Crips. O link deles está permanente aqui na descrição e nos cartões e telas finais do canal. Passem lá, deem aquela força, eles já passaram dos 5 mil inscritos e com certeza, merecidamente, vão passar dos 10 mil rapidão. Então agora vamos dar a nossa vinhetinha e vamos conferir o que vem dentro da caixa, né? Pessoal, vamos abrir aqui a lata, essa caixona. O Arthur vai ser o cameraman. O Francesco que está parejando para ver se não tem bomba. Então ele vai, ó, pareja, Francesco, vê se não tem bomba aí, tóxico, qualquer outra coisa. Tá aqui lá, abridinha com cuidado. Já agradecendo novamente nossos parceiros do canal The Crips. Vamos dar uma viradinha aqui. O Francesco continua aqui, ó, averiguando para ver se não tem nada de errado com a caixa. Beleza. Aqui vem uma notinha, um detalhado, né? Um detalhado do que veio. São peças, eu volto aqui, ó, peças de computador usadas doação. Olha aí, ó. Muito, muito obrigado. Tá a assinatura aqui. Aqui tá o, pera aí, aqui tá os dados, CPF, eu vou ocultar, deixar só o endereço. Muito obrigado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele falou que algumas caixas não são o que são das peças. Agora só pode ficar mais fechadinho. Mas não tem importância, pessoal. Só por ter uma lembrança, só por ter lembrado da gente, se importado, já agradeço muito. Vamos ver aqui, ó. Uma motherboard. Olha que linda. Basos. Vou puxar aqui do ladinho. A caixinha. Aqui já vem um espacinho para o processador. O espacinho dos pentes de memória. Os pentes, deixa eu ver aqui só. Ah, e aqui a telinha, a gradezinha, ó. Para a gente poder finalizar o encaixe. Deixa eu só ver como é que tira. Para ficar mais bonito. Deixa eu só empurrar reto. Aqui, olha só. Aqui é o que fica atrás, ó, pessoal. Para poder colocar o encaixezinho. E aqui é a placa. Olha que linda a placa. Muito bem. Muito obrigado novamente. Brothers, o Brohob e o Elifrador do canal The Crips. Vou colocar aqui. Muito obrigado. Vamos para a próxima caixinha. Próxima peça. E ainda por si, ganhamos um monte de sacola, pessoal. Eu gosto de sacola, porque daí eu morro os lixinhos aqui de casa. Vamos ver mais uma caixinha. Consegue pegar direitinho aí, Arthur? Sim. Mais sacolinhas. Beleza. Opa, olha aqui. O cooler. Para resfriar o nosso processador. A gente bota ali e ele ventila. Essa aqui é uma fonte. Ela só está sem a parte do resfriamento dela. Mas isso também eu dou um jeitinho. Mais os cabinhos para os HDs. Vem um monitor. Não. Aqui tem uma caixinha, olha. Olha que linda. Vamos dar uma olhada. O que é isso? Vamos ver direitinho por dentro. Vamos ver como é que abre aqui. Ah, tem que tirar. A gente puxa e abre. Tadam! Uma placa de vídeo. Lindona. Olha aqui, pessoal. Bem embaladinho. Deixa eu tirar do saquinho para vocês poderem ver. Tem a entrada VGA e a entrada HDMI. Tem o próprio coolerzinho. E aqui é os encaixes. Bem bonitona, hein? Vamos fazer funcionar. Vamos fazer bombar aqui no canal. Espero que tudo dê certo. Aqui está o... Os livrinhos. Deve ser o driver também. O CDzinho de drivers. Já facilita a viagem. Muito, muito obrigado. Mais uma vez reforçando. Galerinha. Isso aqui, pessoal, vai ajudar demais. Vai ajudar demais o canal. Aqui temos HDs. Eles pediram para ver só se está funcionando ou não. Caso não, descartar. Se não, é formato e uso. Eu também tenho alguns outros. Mas com certeza vai ser bem usado, pessoal. Não vai ser descartado. Tem dois HDs. Um de 320GB. E o outro... 1TB. Muito, muito obrigado. Mais uma vez. Galera, isso aqui vai ser um bom upgrade para o canal. Até porque, uma notícia de última hora, meu Frank Stey faleceu pela milésima vez de novo. Eu vou tentar arrumar ele, mas vou começar a trabalhar nesse. Mais aqui, mais uma plaquinha. Plaquinha motherboard. Aqui é onde vai o processador. Um pentezinho de memória já. Bem bacaninha. Já agradecendo. Muito obrigado. Aqui está a parte de trás, ó. Para ficar o detalhamento do final, né? Os acabamentos bem bonitos. Aqui tem o cachorrinho, ó. Aqui tem o Shih Tzu. Que é bem bonitinho. Que é o Francesco. Cuida aqui de casa. E mais uma caixinha. Que está aqui. Aqui é o coolerzinho. Com... Opa. Licença, Francesco. Aqui é a caixinha do processador. Será que aconteceu aqui? E aqui, o coolerzinho adaptado para resfriar ele. Já agradecendo mais uma vez o canal do The Crips. Muito, muito obrigado. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Aqui. Muito obrigado, pessoal. Agora eu vou trabalhar para fazer funcionar, né? Muito obrigado. Se inscreva no canal do The Crips. Se inscreva no canal do Aula de História na Web. E aqui no RetroGames.br. Muito obrigado e desejem boa sorte. Dois mil anos depois. E aí, pessoal. Tudo bem? Voltamos daquela arrumação. Passou bastante tempo. Mesmo, pessoal. Passou uma semana e pouca. Uns dez dias eu fui tricando nos computadores. Muito obrigado, The Crips. Novamente, o Elifas, o Brawlhawk. Muito obrigado. Aqui está o resultado, pessoal. Vou mostrar para vocês. Vou dar uma viradinha. Aqui. Está uma carcaça. Vou deixar assim, retinho, para não ficar à toa. Essa aqui é uma carcaça que eu consegui na escola onde eu trabalho. Ela ia para o lixo, porque a placa-mãe tinha estragado do computador. E eu já arrumei uma fontezinha bacana também. Aqui está o nosso adaptador para controle de play. O controle de play está escondido aqui para poder começar a gravação. O nosso headset. Eu ainda estou apanhando para fazer ele funcionar. Mas a ideia é que ele funcione normalmente depois. A tela de 19 já está aqui posicionada. Teclado mouse, o nosso setup. Essa webcam aqui, pessoal, ela é mais para quebrar o galho. Eu ainda estou pesquisando com as webcams, mas ela já faz a função. Em breve o canal já vai voltar. Vou fazer alguns testes com alguns jogos. Emuladores, é certo que funciona. Cantei e já vi que está reconhecendo o áudio do Windows, mas o meu áudio do microfone ainda está apanhando. Mas tudo se dá um jeito, pessoal. Espero que vocês acompanhem o canal a partir de agora. Vamos tentar manter terça e sexta os vídeos. Eventuais divulgações ao longo da programação. Não esqueçam das autodivulgações também. Muito importante. Tem uma mosquinha voando ali, mas não reparem. Não está surto, pessoal. A mosquinha apareceu aqui, quer aparecer no vídeo. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. E até a próxima.